Que amor não me engana com a sua brandura Se da antiga chama mal vive a amargura Duma mancha negra, duma pedra fria Que amor não se entrega na noite vazia E as vozes embarcam num silêncio aflito Quanto mais se abatão, mais se ouve o seu grito Muita flor das águas, noite marinheira Vem devagarinho para minha beira Vem devagarinho para minha beira Em novas contadas, junto de uma era Nasce a flor vermelha pela primavera Assim não souberas, irmão da autoria Dizer-me se esperas o nascer do dia E as vozes embarcam num silêncio aflito Quanto mais se abatão, mais se ouve o seu grito Muita flor das águas, noite marinheira Vem devagarinho para minha beira E as vozes embarcam num silêncio aflito 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 E as vozes embarcam num silêncio aflito